Vou mostrar como é possível jogar o jogo que fizemos na cadeira de jogos através do sensor Kinect. Este jogo é o Feu Jumper, que é um jogo de plataformas em que vamos saltar, andar para frente e para trás, basicamente. Se eu fizer este movimento, o boneco vai andar para frente, se eu fizer este movimento, o boneco vai andar para trás e, mais engraçado, se ele levantar o pé, ele vai saltar. O boneco vai andar para frente, se eu fizer este movimento, o boneco vai andar para trás, basicamente. Legenda por Sônia Ruberti